Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou parar o Fenas, então eu vou gravar um vlogzinho aí pra vocês de viagem. Hoje é sexta e agora... E agora são 6h21, meu ônibus sai 7h10 e eu tô aqui acabando de arrumar minha mala. Eu vou ficar quatro dias lá e eu vou mostrar pra vocês o nosso rolê, nossa mini viagem, né? Enfim, eu vou acabar de arrumar a mala aqui. Bom dia, gente. Ontem eu cheguei, não gravei mais nada porque eu tava com muita fome, com muito sono. A gente comeu macarrão e depois eu fui dormir, gravei meu cabelo e agora a gente vai passar em algumas lojas pra ver algumas roupas. E é isso. Eu vou postar aí que eu tomei de café da manhã. Tomei um... Uma vitamina de abacate e pão de forma, margarina. E é isso, gente. Vamos andar agora. Mostrar o tempo pra vocês. Ah, melhor ver... Deixa eu mostrar também. Olha só essa suculenta. Aqui está com flores. Olha que bonita. E aqui está sol. Pronto, você vai aparecer no vlog. Ele não gosta de aparecer, gente. Nossa, olha como tá bonito no meu celular. Olha. Tá tipo, tá... Tá na imagem como tá realmente, né? Gente, nós tá esquecendo de gravar o vlog? Eu já mostro aqui. Olha, nós pegamos dois desse. É quanto? Dezessete? E olha, gente. Tá cheio de coisa da Marvel aqui. Nós já andou a loja inteira. Nós tá aqui na Americanas. E aqui tem essa espátula... Ai, peraí. Calma. Essa espátula tá de R$19,99. E eu queria levar essas aqui, ó. Mas eu tô com medo de arranhar minha panela. Gente, eu já andou a loja inteira. Ah, eu vou de lá, peraí. Olha, gente. De lá tá cheio de coisa da Marvel também. Tem bolsinha, tem mala, tem um tanto de coisa. Olha que lindos. Ah, eu já passei na e-magazine e comprei algumas coisas. Também. O Jean quer salgadinho. O que você quer? Tudo? Almoço, com o Jean falando no fundo. Nossa, que luz. Vai, come. Olha o prato de pedreira. Não tem colher? O Jean nem sabe comer de faca. Tô brincando, gente. A gente sabe. Me ensinei com ele. Essa é de porco? Obrigado. Põe um extra picante. Essa era extra forte? Ah, não. Se quiser, tá tudo isso lá. Jean, põe uma gota só. Já foi? Já foi? Já foi? Não, você pode matar. Eu engoli e nem senti o gosto. Isso que é fome. Gente, nós acabou... Eu vou te bater. Gente, nós acabou de chegar, teu menino maluquinho aqui. Parece que me deu demais. Tô até meio triste, sabe? Tá. Quanto que foi aquele prato? 14? Sabe aquele prato que eu mostrei pra vocês? Foi 13,50. 13,50 cada um. Muito barato, né? Você mesmo monta. Sempre come lá. E agora eu vou mostrar pra vocês. O Jean vai me ajudar? Vou mostrar pra vocês o que nós compramos. E nós andamos muito, gente. Primeiro eu vou começar mostrando. Eu vou virar... Não reparem a bagunça, tá? Esse anelzinho aqui. Que vem 4, gente. Ó. Nós comprou na Patricinha. Foi 9,99. Vou mostrar pra vocês o que nós comprou lá. Ah, Jean, cadê o pente? Esse conjuntinho aqui de pente foi... Quanto que foi o pente, Jean? 3,99? 3,99 esses dois pentes. Olha que gracinho. E esse lápis de olho foi 2,99 da Luizense. Isso foi na Patricinha. Agora nós passamos no mercado, comprou esses dois refrigerantes pra nós experimentar. Porque nós nunca tinha bebido dele. Acho que ele é novo no mercado, né? E um Hershey's. Ficou em quanto? Foi 2,99 esse aqui e 4,99 esse aqui. 2,99 cada um. Já vai beber esse aqui, senão põe lá pra jantar. Eu já vou beber. Aí, gente. Na Americanos. Nós comprou esse salgadinho. Foi... Acho que foi... 9,99? 9,99. Acho que foi. 9,99 ou 11,99? Ah, esse aqui é do coisa, ó. 3,99 do pente. E aí, na Americanos, foi esse aqui. E os quadros. Dois desse aqui. Foi 17 cada um. Aí o Jean vai entregar ali, ó. Em cima do computador. E o outro eu vou levar lá pra casa. Mas foi... Tinha mais uma coisa na Americanos? Não tinha? Ou era só isso? Ah, não. Aqui, ó. E eu comprei esses dois desodorantes. Esse aqui eu nunca usei. Da Suave. Foi 11,99 os dois. Não, cada um, né? No caso. E a Giovana Baby aqui também foi 11,99. Agora, na e-magazine. Deixa eu me ajudar aqui. Pra mostrar. E nós passou na... Na Rotini. Roxini. Não sei como que fala. Rotini Homem. Eu acho que é isso. É Rotini? Ou Rocini? Eu acho que é Rotini. Porque tem dois I. Vem Jean, eu vou ajudar a mostrar aqui. A Jean vai segurar pra vocês. Ah, esse... Essa conjuntinha de e-mail aqui. Eu não... Olhei o nome da loja. Ai, calma. Foi 11? Não. A minha não. Foi 11? Não. Foi 13? Aham. Três pares, gente. E essa colinha? Tô caindo lá atrás. Gente, foi 12,99 esse chinelo aqui. E essa blusa aqui foi na e-magazine. Abrei. Ó. Vai um pouquinho mais pra trás. Aí. Essa foi... Quanto? Tava na promoção de R$49,99 por R$24,99. Ó. R$25,00 de desconto. Metade do preço. Agora eu vou mostrar o que nós comprou na rotina. Essa bermuda foi R$60,00. 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 Não precisa mostrar atrás, não. É liso, né? Essa. Essa regata, gente. Essa. E essa. Então, esse foi na rotina. E aqui, nós foi lá no Shopping MB. Que nós chamamos de... Ah, é, gente. Mas essas duas aqui, eu comprei na Shopping. Eu vou deixar o link pra vocês. Vem. Cadê a caixinha que veio? Depois eu mostro pra vocês a caixinha. Olha aqui. Que linda. Eu acho... Eu vou deixar o preço aí na tela que eu paguei. Olha essa da Marvel. Gente, olha que linda a estampa. Sério. E foi baratinha. Acho que não chegou nem a R$25,00. Essas duas, ó. E vem nessa caixinha aqui, ó. Eu vou até deixar o nome da loja aí pra vocês. Ó. Vem. Nossa, vem muito bonitinho. Vem até os coisinhas. Que eu achei muito barato. E o tecido também é muito bom. E essas aqui, gente. Da rotina também é um tecido muito bom, viu? E aí depois nós foi... No Shopping MB. Que nós chamamos de chinês. Pera aí, gente. Porque lá é de chinês, na verdade, né? Sabe aquelas lojinhas que tem tudo? Ai. Comprou esse aqui, que foi... R$4,99, eu acho. Ah, eu tenho um notinho aqui. Foi R$6,00 a escozinha. 18 a carteira. Olha só. Ela é bem grande. E tem esse compartimento aqui, ó. Aí. E esses dois coisinhas. Foi R$1,50 cada um. Ah, sério? Aonde? Ah, que legal. A hora, hein? E foi isso, gente. Nossa comprinha. Obrigado. E foi. A água, a água. O lugar. Tchau. E foi? O lugar. A água. A água. Tchau. E foi.